Fala aí galera, essa aqui é a Ferrovia Prínio Gardino, Ferrovinha do Jardim aqui. Tamo sentado aqui, tô com minha namorada, Adriana, tomando a cerveja, só na observação aqui dos trens passando hoje. E tamo aqui, daqui a pouco passa o próximo trem. Um passou aí agora, deve ter um outro subindo a rampa lá, logo logo ele vai passar aqui no fundo do lago lá, ele lá, tá chegando aí. Esse aí é o trem de prata, olha que beleza. Tá no horário certo aí, pra parar na estação. Vamos ver o bichão. Vindo aqui. Esse é um canal novo que eu tô criando, hein galera, é... Trens de Jardim Brasil, é... E... Olha o outro passando lá também, lá atrás, ó. E tá eles aqui, dando um rolê aqui no Jardim aqui. É uma maqueta diferente, né, não é aquela maqueta convencional que todo mundo faz. E no tablado e tal, eu resolvi criar aqui no Jardim mesmo. Tem eu e teu amigo André Putkummer, que tamo com esse processo novo aqui das ferrovias no Jardim aqui, ó. Uns trenzinhos da Fratesc. Tem o controlador lá enviando 12 volts na linha. E tamo aqui pra fazer as filmagens. Aqueles dois negócios ali, ó, é o filtro do laguinho. Eu vou pedir pra minha assistente tirar de lá, que tá feio, calma aí. Retirados os objetos... Que estavam estragando o cenário. Vamos ver lá os trenzinhos agora. Um alcançou o outro, né, que um tava com três vagões, tava com dois, então um tava mais leve que o outro. Mas um engatou no outro lá sozinho mesmo, né, tamo aqui na observação, hein. Vamos esperar eles chegarem aqui perto de lá. E aí, galera, e funciona, hein. Se você curtiu, deixa o seu joinha aí. Se inscreva no canal aí. A gente vai tá sempre fazendo um vídeo novo aí dos trenzinhos dando rolê aqui. Beleza? Falou, até o próximo vídeo aí.